Hoje, o Jubilu aqui quer te apresentar um dinossauro que viveu na Patagônia Argentina há 100 milhões de anos atrás. Conheça o Patagotitã, um dinossauro grande, pescoçudo, que chegava a incríveis 37 metros de comprimento. Só pra você ter uma ideia do quanto esse dinossauro era gigantesco, ele tinha praticamente o comprimento de 3 ônibus e pesava 70 toneladas, que é o peso de 10 elefantes africanos juntos. E de acordo com as minhas contas aqui, como o elefante e o Patagotitã são herbívoros e o elefante faz mais ou menos 90 quilos de cocô por dia, o Patagotitã deveria produzir 900 quilos de cocô todos os dias. Imagina uma diarreia desse bicho! Pensando bem, acredito eu que a Terra não era muito cheirosa na época dos dinossauros. O cocô do Patagotitã é ou não é um tesão?